A gente começa o programa Espaço Aberto hoje falando sobre produção e estudo científico aqui na cidade de Bauru. O tema hoje é o projeto Clube de Ciências, que é promovido pelo Museu do Café de Piratininga e o Observatório de Astronomia da Unesp em Bauru ao longo do ano de março até dezembro. Um dos idealizadores desse projeto é o nosso convidado hoje aqui no programa em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, que é o Rodolfo Lang, professor do Departamento de Física e Meteorologia e coordenador do Observatório Didático de Astronomia da Unesp aqui na cidade. Professor, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso espaço. Muito obrigado. Eu agradeço o convite e é uma honra estar aqui com vocês. Vamos lá. A gente tem uma parceria entre as duas instituições, a Unesp, por meio do Observatório de Astronomia e o Museu do Café, em outros projetos, mas para este projeto é a primeira edição. Exatamente. Foi uma ideia que surgiu há um bom tempo atrás. Planejamos com bastante cuidado as atividades durante um tempo anterior. A ideia era ter lançado o ano passado, mas em vista dos problemas lá da pandemia e outros fatores, a gente resolveu planejar com bastante carinho e fazer o lançamento para 2023. O que teve contemplar esse curso? Afinal de contas, é um curso de quase um ano de duração, né, professor? É, pois é. É um curso que a gente resolveu chamar, na verdade, de clube de ciências, porque ele, naturalmente, ele não tem, assim, um formato formal de um curso, né, que a pessoa fica lá escutando aulas expositivas, depois fazer provinha, teste, né, não é desse jeito. Então, a gente resolveu chamar de clube de ciências porque, na realidade, a gente envolve uma série de atividades, de brincadeiras, né, uma aprendizagem lúdica, no formato de trabalho de campo, né, tanto é que boa parte das atividades são presenciais lá na fazenda, né, então são atividades que envolvem o ambiente, né, questões de ecossistema, biologia, e também de astronomia, né, as atividades noturnas, de reconhecimento do céu a olho nu, observação dos movimentos, dos astros, inclusive do sol, né, porque dá para fazer muita astronomia ao ar livre e de dia, né, muita gente acha que a astronomia é só de noite, mas dá para estudar bastante também, né, a posição do sol, as estações do ano, a intensidade de energia que o sol emite, e essas diferenças, né, de energia que ele emite ao longo do ano inteiro, e então essas atividades vão mostrar qual é a relação da emissão de energia do sol e também com o equilíbrio do ambiente, né, da vegetação, dos animais, os ciclos astronômicos, os ciclos da natureza, então são atividades bem práticas, né, do tipo investigativas, a gente propõe um problema e os participantes lá, os jovens, as crianças, né, de 11 a 14 anos, eles vão poder ter a oportunidade de investigar aquele problema e chegar a uma conclusão ou a, pelo menos, a hipóteses, né, tentando explicar, e a gente vai só tentar mediar essas discussões para que eles chegam nas respostas mais plausíveis, né, então a gente vai, depois de expor todo o conteúdo, né, como normalmente uma aula expositiva se daria, a gente vai trabalhar do modo mais investigativo, que a gente chama, né. Dentro dessa lista de atividades, né, o Clube de Ciências também contempla a construção de lunetas, quer dizer, experimentos bastante práticos, né, professor? Por que a escolha dessa faixa etária, 11 a 14 anos? Ah, porque nós vamos fazer, na verdade, um teste, né, é um piloto, vamos dizer assim, né, a ideia inicial era nós contemplarmos várias turmas de faixas etárias diferentes, mas, no final das contas, nós tivemos que escolher uma faixa etária única para que a gente fizesse uma espécie de piloto para ver se o que daria certo, o que daria errado, né, para a gente melhorar as futuras edições do Clube de Ciências. Então, essa faixa etária costuma ser, pela nossa experiência aqui de atendimento no observatório e também lá com o Guilherme, né, no Museu do Café, é uma faixa etária que costuma ser bastante curiosa, né, bastante interessada em vários temas de ciências, né. Então, eles fazem bastante perguntas, eles se envolvem, né, com as questões, eles são participativos, né, e são mais fáceis para nós trabalharmos nesse sentido, né, de executarmos as atividades e eles darem o feedback para nós. Então, essa faixa etária de 11 a 14 também é a faixa etária que, na escola, ou seja, na educação formal, né, na educação escolar, eles também trabalham em diversos conteúdos específicos de ciências que nós queremos abordar no Clube de Ciências. Então, tem essa coincidência também, né, o fato deles trabalharem esses conteúdos na escola, nós também vamos trabalhar lá no Clube de Ciências. Professor, em termos de resultados de aprendizagem, né, e despertar o interesse dos adolescentes para a ciência, o que é que vocês esperam ao final deste projeto em dezembro? Bom, a gente espera que eles, de fato, não aprendam tudo sobre ciência, obviamente, né, mas que, pelo menos, eles consigam ampliar esse nível de curiosidade que, porventura, eles já tenham no início, né, e se não tiverem tanta motivação assim, né, para aprender, que, pelo menos, no final do Clube, né, dessa edição, no finalzinho, eles estejam mais engajados e interessados em aprender mais ciência. E que eles saibam distinguir, no final das contas, o que é a verdadeira notícia científica científica, né, e que diferencie uma notícia verdadeira de uma notícia falsa, né, porque, atualmente, nós temos visto muita divulgação científica falsa, né, fake news, né, vamos dizer assim, né, a moda para chamar de fake news. Então, essas divulgações enganosas sobre fatos científicos, né, acaba fazendo com que as pessoas acreditem em qualquer coisa. Por quê? Porque, de fato, as pessoas não conhecem, e quando a gente não conhece determinado assunto, a nossa tendência é acreditar no que as pessoas falam, isso é natural. Então, se no final do Clube, né, dessa edição, esses participantes, eles conseguirem desenvolver uma atitude crítica frente a isso, eles vão conseguir saber, né, como que a ciência trabalha de fato, né, analisando o problema, tentando buscar explicações para aquele acontecimento, para aquele fenômeno natural, socializar essas explicações e tentar chegar num acordo para explicar o que, de fato, está acontecendo ali, né, que é o chamado método científico, né, resumindo tudo. Então, se no final das contas o Clube de Ciências conseguir desenvolver isso nos alunos e também, obviamente, né, eles aprenderem o mínimo de conteúdo ali, de ciências que a gente quer abordar, então a gente vai ter atingido os objetivos. Quer dizer, estratégia de combate às fake news é justamente por meio da educação estimular o interesse, né, e reforçar a aprendizagem dos jovens. É isso, né, professor? Essa é a mensagem. Perfeito. Resumiu muito bem, Lidiane, é isso mesmo. Então, vamos lá, a gente aproveita, então, para divulgar o Clube de Ciências, que é promovido pelo Museu do Café de Piratininga, em parceria com o Observatório de Astronomia da Unesp em Bauru. São 30 vagas disponíveis para jovens entre 11 e 14 anos. E a gente vai deixar aqui o site e o telefone para contato e inscrições. Pode ser, professor? Vamos lá. Estão todos convidados, né, e vamos se inscrever, né? O importante é assalientar aí que no ato da inscrição, a gente pediu para que a criança escreva uma justificativa, né? Por que deseja participar do clube? Então, mediante essa explicação, a gente vai fazer a seleção, né? Porque 30 vagas não são muitas vagas. Então, a gente já está com bastante gente interessada, né? A gente precisa selecionar. Aí, infelizmente, não dá para atender todo mundo. Então, você que está nos assistindo, que tem interesse ou tem filho, conhece algum adolescente nessa faixa etária, que tenha vontade de participar aí dessa primeira edição do projeto Clube de Ciências da Unesp, em parceria com o Museu do Café. Vou deixar os contatos para você. O site é museu-do-café-piratininga.com.br e o telefone 14-99657-9649. E eu aproveito para agradecer mais uma vez aqui o nosso convidado do programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, que é o Rodolfo Lang, professor do Departamento de Física e Meteorologia e o coordenador do Observatório de Astronomia da Unesp, em Bauru. Mais uma vez, grata pela sua participação. Professor, boa sorte com o projeto. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder divulgar esse importante projeto. Agradeço a atenção de vocês e todos os ouvintes e a assistência à plateia. Professor, obrigada mais uma vez. E eu aproveito para agradecer você também, que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru, lembrando mais uma vez que este conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Busque lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho